A população do Líbano poderá fugir para a Europa, diz a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Vários líderes europeus, incluindo a presidente da Comissão Europeia, condenaram o ataque do Irã contra Israel. Forças ucranianas retiram-se de Fuhledar, na região de Donetsk. Pokrovsk é agora o principal objetivo dos russos na Ucrânia. Bombeiros em protesto ocupam escadaria da Assembleia da República. Profissionais exigem aumentos salariais e regulamentação da carreira. A Organização das Nações Unidas alerta para a crescente catástrofe humanitária no Médio Oriente, após a entrada de tropas israelitas no Líbano por terra. A incursão segue-se a dez dias de ataques aéreos, que já criaram um milhão de deslocados. Milhares de pessoas procuram refúgio também na vizinha Síria, devastada por uma guerra civil. O representante da Agência para os Refugiados da ONU no Líbano diz que a Europa poderá ser vista como um refúgio, apesar dos riscos da viagem. Em entrevista a AeroNews. Logística, como a safety point of view, não é fácil de ir para o outro lado, mas de ir para o Líbano ou ir para o Líbano para o Líbano, o Líbano tem uma situação política e económica muito frágil, um governo interino e abriga um milhão e meio de refugiados sírios. Apesar da presença de muitas agências de ajuda humanitária, os recursos financeiros são escassos. O apoio da comunidade internacional deve aumentar drasticamente para garantir os serviços básicos e infraestruturas para as populações, disse o representante da Agência para os Refugiados. A Comissão Europeia anunciou que disponibilizaria mais 10 milhões de euros em ajuda humanitária. A União Europeia também tem defendido repetidamente a necessidade de declarar um sussar-fogo em Gaza e no Líbano, mas mais pressão diplomática é crucial. Nós não temos influência como humanitários. Nós só podemos indicar quais são as consequências de decisões não sendo tomadas, as coisas não mudarem. E se isso é o caso, nós temos que nos abrigarmos por uma catástrofe de uma catástrofe humanitária. O exército israelita disse que a operação terrestre no Líbano tem como objetivo destruir a infraestrutura usada pelo Hezbollah para atacar os seus cidadãos do outro lado da fronteira e que não planeia uma operação mais ampla. Mas o ataque do Irã com mísseis contra Israel na terça-feira é mais um degrau na escalada do conflito. Isabel Marques da Silva, Euronews, Bruxelas. Dezenas de líderes europeus condenaram o ataque do Irã contra Israel, que aconteceu na noite de terça-feira, e apelaram à máxima contenção de ambas as partes. Entre os líderes que denunciaram o ataque de mísseis estão o de Espanha, da Alemanha e do Reino Unido, mas também a presidente da Comissão Europeia. A União Europeia, por isso, continua a chamar para um cidadão ao lado da fronteira com o Leibano, consistente com a resolução 1701 e a fronteira em Gaza. Nós estamos com a Israel, reconhecendo o seu direito completo para a segurança e a segurança de segurança. Nós precisamos de levantar do brinco e de empoderar a todos os partidos de encontrar um jeito de desescalar para uma solução política para os grandes frontes da crise no Oriente. O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que o ataque deve ser fortemente condenado, uma vez que corre o risco de agravar a situação no Médio Oriente. Também o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apelou a que a espiral de violência termine agora. Este ataque seguiu-se ao bombardeamento do Líbano pelo exército israelita, que matou vários membros do Hezbollah. Criu forces have withdrawn from Vugledar in the Donetsk region, Ukrainian military command confirmed on Wednesday. Having advanced from west, south and northeast, Russian soldiers were geolocated, planting Russian flags and freely operating in various parts of Vugledar. Vugledar's strategic importance is in its location. The town sits on higher ground between the two fronts, eastern and southern. To the south, Vukhlydar was the last fortified town before the village of Velika Novusilka and the entire southern part of Donetsk region that Ukraine controls. The town is roughly 40 km east of the administrative border with Zapurizhia region. Controlling Vukhlydar would also help Russian forces improve their railways' logistics, which might help them advance further. 50 km north from Vukhlydar is Russia's primary target, the town of Pokrovsk. Although threatening to Pokrovsk 1000 flank, Russian forces would need to maneuver across open terrain to meaningfully support offensive operations southeast of Pokrovsk. The Institute for the Study of War said it is unclear if Russian forces will make rapid gains beyond Vukhlydar in the immediate future. Now, advancing across an open field area during the upcoming muddy season would be complicated for Russian forces. It is possible that Ukrainian military command factored the weather aspect in when deciding to withdraw its forces from Vukhlydar. And whilst it won't be an issue for Russian forces to take the full control of the town now, the muddy roads and fields will be almost unusable for mechanized assaults should Russian forces decide to advance further. They might decide to wait for the ground to freeze before considering the next steps, which would happen in about a month in southern part of Ukraine's Donetsk region. Um novo começo para as relações entre a União Europeia e o Reino Unido foi o que transpareceu da primeira visita à Bruxelas do recém-eleito primeiro-ministro do Reino Unido, Keith Starmer. O político-trabalhista e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegaram a acordo sobre uma cooperação reforçada. É aqui que começa o jogo das negociações. O Reino Unido quer um acordo que evite os controles fronteiriços dos produtos agroalimentares para impulsionar o comércio. A União Europeia espera obter facilidades para os jovens europeus que queiram viver, estudar ou viajar para o Reino Unido. Apesar das linhas vermelhas, uma situação política muito mais calma poderá ajudar ambas as partes a conseguir o que pretendem. Os dois líderes concordaram em realizar reuniões regulares. A primeira cimeira entre os dois blocos terá lugar na primeira metade de 2025. As próximas eleições legislativas de 26 de outubro na Geórgia vão ser cruciais. A opinião pública está dividida entre um governo pró-russo e outro pró-europeu, liderado pela chefe de Estado, Salomé Zorabichli. As negociações de alargamento da União Europeia à Geórgia foram congeladas em junho passado. A presidente propôs aos partidos para a União Europeia que assinassem uma carta comum. A partir das eleições, ele nos resta um mês, a Europa não pode nada fazer. Se não confirmar que se as eleições são remportadas por os partidos pro-européens, se a charte é implementada muito rápido após as eleições, até que o Parlement será formado, que as primeiras medidas são prises, que a União Europeia diz até hoje que ela será pronta a meter em oeuvre, ela também, a reprendre, eu diria, a conversação lá onde ela se está arrêtando. A atual maioria política da Geórgia adotou projetos de lei inspirados na legislação russa, no que respeita a restrição de liberdade das ONGs e dos direitos civis. Se a oposição pró-União Europeia ganhar as eleições, a presidente terá de procurar uma solução. Presa na linha de demarcação entre a Rússia e o Irã, a Geórgia é hoje uma placa giratória geopolítica e um país de acolhimento de migrantes da Rússia e do Irã. A Rússia e do Irã, não há de número crescente. Há períodos em que há muito mais, que foram atirados por investimentos em Geórgia. E por uma razão que eu não conheço bem, há muito menos hoje. Vis-à-vis dos russos que vêm se instalar, não houve realmente de conflitos. E isso mereceria sem dúvida um pouco mais de segurança prudente por as autoridades, porque o número de esses 60 mil, ele deve seguramente haver pessoas que servem de outros interesses que os nossos. Foram momentos de tensão, aqueles vividos junto à Assembleia da República em Lisboa. Cerca de 1.300 chapadores-mumbeiros reuniram-se para exigirem aumentos salariais e a regulamentação da carreira, reivindicações colocadas há vários anos pelos profissionais. Durante a tarde e no calor dos protestos, os bombeiros deitaram ao chão as baias de segurança, invadindo a escadaria da Assembleia, sendo travados apenas pelos agentes da polícia que garantiam a segurança da manifestação. O protesto foi convocado pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, que admitiu que a invasão não estava prevista. A plataforma defendeu os profissionais, explicando que o evento se deveu à revolta alimentada pelo governo, que, segundo o sindicato, não apresentou qualquer proposta na última reunião negocial. A ministra da Administração Interna acredita que as negociações chegarão a bom porto, ressalvando que estes profissionais são responsabilidade direta das autarquias e não do governo. Os bombeiros pedem ainda um aumento do subsídio de risco. Só nos últimos grandes incêndios, quatro operacionais perderam a vida no terreno.